Não consegue se lembrar de onde conhece esse tal de Ciro? Não. Mas é uma sensação desagradável, como se ele me conhecesse tão bem que pudesse me prejudicar. Mas de onde você conhece a Cristina, Ciro? Eu acho que ela não se lembra de mim. Mas ela estudava no mesmo internato religioso em que eu dava aulas. Mas eu era um jovem professor. Eu terminei a faculdade e fui lecioná-la. Sim. Eu... Eu paguei. Os estudos da Cristina no colégio interno, eu queria que a minha sobrinha tivesse uma boa formação. Acho que a senhora nunca soube. A direção do colégio abafou o caso. Houve um escândalo envolvendo a Cristina. Escândalo? A direção do colégio abafou. A direção do colégio abafou. Mas o que é que tem a ver a Cristina com a morte desse homem? A Cristina havia acabado de se formar. Ia ser professora. Sim, eu estranhei quando ela deixou o colégio, porque ela tinha escrito uma carta me dizendo que ia ser a professora de lá. Esse homem que morreu era um professor mais velho, casado. Ele deixou uma carta. Uma carta? Acusando a Cristina de ter destruído a sua vida. Nunca saberemos se o que ele disse era verdade ou se estava em pleno delírio de homem apaixonado. O que eu soube é que depois de ser interrogada, a Cristina foi embora. Mas eu me lembro bem. Eu a vi. Ela me viu também. Eu não preciso deste emprego miserável. Eu não pretendia mesmo passar o resto da minha vida enterrada neste colégio dando aulas. nasci para a coisa melhor. Um dia ainda vão ouvir falar de mim. Cristina Sabóia. Cristina Sabóia. Eu vou ser rica. Eu vou ser rica. Esse homem que se matou, eu o admirava muito. Era uma boa pessoa e um professor brilhante. Eu não digo que a Cristina seja diretamente responsável pela morte dele. Mas eles tiveram um romance. Ela o forçou a deixar a família. Quando as freiras souberam, o acusaram. Ele estava prestes a perder o emprego. Ele estava desesperado. Se você fala desse homem de alguma maneira, que relação ele tinha com você? Era meu irmão. Eu sinto muito. Eu sinto. Desculpe. Desculpe. Eu me excedi. Por favor, me desculpe. Não, eu que peço perdão por dividir as minhas tristezas. A minha desconfiança. A minha raiva. Eu compreendo. Mas... Cílio, eu preciso ser justa. Justa? Eu quero refletir sobre o que você me contou. Eu preciso... Ter uma opinião formada sobre... O que você me disse.